E aí rapaziada ligada no canal Custerinha Gamer aqui quem fala é o Custerinha e seja muito bem-vindo ao canal Se você for novo por aqui já se inscreva aí que rola vídeo aqui pelo menos uma vez por semana aí rapaziada Ultimamente eu tenho postado menos vídeos aí né mas pelo menos uma vez por semana aí eu vou estar postando conteúdo novo aí no canal então ative o Sininho aí pois nem sempre vai ser no domingo nem sempre no sábado é quando der quando eu puder eu vou postar vídeo mas fique atento aí que pelo menos uma vez por semana eu estarei trazendo o vídeo aí para vocês beleza e aqui rapaziada hoje eu venho trazer aí um tutorialzinho no eFootball 2023 que é como aumentar o espírito de equipe aí né do seu time né rapaziada ali ó o nível do estilo de jogo do time o meu aqui tá em 100% mas por que que tá em 100% costela mesmo você alterando a formação aí alterando os jogadores a única coisa que que eu não altera que é o técnico né eu tô com o Luiz Henrique aí já um tempão né mano se vocês sabem que é acompanha o meu canal já tô com Luiz Henrique aí é um bom tempo aí como meu técnico aí do time então primeira coisa que você deve fazer é achar o seu técnico né ver qual é o seu estilo de jogo aí dentro do game né o que que dá mais certo aí para vocês no meu caso aqui eu botei posse de bola né posse de bola eu peguei um técnico que ele é focado em posse de bola a gente vai ver aqui as especificações do técnico deixa eu ver que a estilo de jogo do time né como vocês podem ver ali o Luiz Henrique ele tem 80 de posse bota posse de bola 74 de contra-ataque então ele pode jogar tanto na posse de bola quanto no contra-ataque rápido beleza e o que que eu faço com isso manos como a posse de bola que é maior é mais alta aí do que o contra-ataque rápido eu joguei aqui meus meus jogadores contra-ataque aqui com um contra-ataque não com posse de bola beleza vamos dar uma olhada aqui no meu time ó e como vocês fazem isso manos olha vou explicar uma vez só aí deixa eu pegar aqui um jogador aqui que a gente não tem evoluído ele ainda deixa eu pegar um jogador qualquer aqui vamos pegar o pode ser o cante aqui cante vamos pegar aqui o cante vamos aqui em opções de jogador aqui treino de nível beleza vou botar aqui um treino de deixa só ver uma coisa aqui manos não deixa eu descartar aqui as alterações deixa eu só ver o progresso do jogador aqui é o cantão ainda não não arrumei ele tá beleza vamos treinar aqui o nível do cante vamos botar ele aqui em nível máximo nível máximo não vai dar por enquanto vamos ver vai vai dar sim deu cantei nível máximo vamos botar aqui nível 26 no cantei já alterou a potinho dele ali beleza vamos aqui em opções do jogador progresso do jogador beleza e aqui proficiência no estilo de jogo manos eu vou aumentar aqui a posse de bola nele ó 89 99 beleza beleza daí no caso ele entrando com um técnico que tenha a experiência em posse de bola né o atributo melhor em posse de bola ele vai melhorar ali o estilo de jogo ali da equipe beleza e aqui a gente distribui automaticamente ele vai ficar em 8 e 92 ali vamos usar os pontos beleza e vamos pegar aqui agora no time ó a gente pode ver que vamos pegar aqui no time vamos substituir aqui o pedre pelo cantê e vocês vão ver que a posse de bola ali não vai ao nível do estilo de jogo do time não vai diminuir colocando o cantê quer ver vamos botar aqui o cantê cadê aqui o cantê viu não diminuiu e o cantê aumentou aí para 95 mano sendo que o overall dele 92 se o nível do estilo de jogo do time por estiverem 100 por cento o overall de todos os seus jogadores vai aumentar beleza deixa eu botar aqui o Danilo aqui no lateral direita Danilo tava aqui de zagueiro beleza deixa eu é que eu tô aqui com uma com a formação aqui do campeonato italiano beleza que eu tava jogando ali o o evento ali do campeonato italiano então basicamente é isso mano o nível de estilo de jogo ali vai alterar de acordo com o que o seu técnico exigir no meu caso que o Luiz Henrique né ele é posse de bola né mano aqui vamos botar aqui a o estilo de jogo aqui ó podem ver ali no cantinho no cantinho direito ali posso de bola ali Luiz Henrique beleza então esse foi o vídeozinho de hoje né mano deu aí cinco minutinhos aí de vídeo mas é um vídeo bem rápido mesmo só para tirar essa dúvida aí de muitos aí que eu sei que muitos ver essa dúvida aí e muitos que estão começando no game aí tem essa dúvida beleza então esse foi o vídeozinho de hoje não esqueça de deixar o like no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal até a próxima fiquem com Deus e falou